O que eu acho muito interessante e que está em um preço muito bom é o Banco do Brasil. Eu até soltei no Twitter hoje uns comentários a respeito do Banco do Brasil. Se você ainda não me segue no Twitter, me siga. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga também. O que eu acho do Banco do Brasil? Eu acho que é uma das empresas mais incompreendidas do mundo hoje. Esse ambiente de fintech e realmente várias empresas que misturam finanças e tecnologia têm crescido. Está tendo uma mudança de market share muito grande no segmento financeiro. Empresas como XP, empresas como Nubank, Banco Inter têm ganhado participação de mercado. Só que, na minha opinião, o Banco do Brasil é muito mal compreendido por vários aspectos. Primeiro, eu acho que é um público que é cliente do Banco do Brasil que é mais cativo. Tem um público que tem a segurança como um valor importante. O Banco do Brasil está aí faz 200 anos, da época do Dom Pedro e tal. Primeira empresa listada aqui no Brasil. Na cabeça de muitas pessoas, eu não vou embarcar em aventuras dessas fintechs. Então, para muitos brasileiros, esse é um valor importante. A segurança. E o Banco do Brasil, não sei porquê, mas tem esse valor transmitido para muitos brasileiros. Segundo, ele tem alguns públicos que aplicam muito lá os regimes próprios de previdência dos estados, os fundos de pensão, o público do agro, o funcionalismo público. Então, esses públicos, cada um pelo seu próprio motivo, eles são, vamos dizer assim, mais amarrados com o Banco do Brasil. Então, a possibilidade de perder clientes lá é menor, mais lenta, mais difícil. Outra coisa que eu acho muito pouco compreendida no Banco do Brasil, a parte de tecnologia. Eu tive em Brasília... Eles tinham uns 30 bilhões nos últimos anos de reais em tecnologia. Isso, eles têm um centro maravilhoso lá de tecnologia em Brasília, com mais de 3 mil pessoas. E não sou só eu que estou falando isso, eu estou, na verdade, me inspirando aqui no que eu vi na minha análise. Eu sou cliente aqui da Apple, e aqui tem a loja da Apple Store, App Store, e eu comparei a nota que as pessoas deram para o aplicativo do Banco do Brasil com o Nubank. O Nubank, esses caras aí e tal, da tecnologia, você vai ver a nota que o Banco do Brasil tem 30 vezes mais avaliações e a avaliação média é melhor, bem melhor, que a do Nubank. Na Play Store do Google é a mesma coisa. É. É a mesma coisa. Não, mas eu não uso Android, cara. Eu uso, mas velho investi, né? Não dá para confiar no que tem lá. Mas estou brincando aqui. O ponto é, eu acho que é uma empresa muito mal compreendida. Eu acho que, inclusive, falta esse marketing, vamos dizer assim, mais jovial para o Banco do Brasil. A partir do momento que as pessoas que investem tiverem a noção de que o Banco do Brasil não está para trás em tecnologia, pelo contrário, se tiver gente aqui, olha aqui, o app do banco é o mais bem avaliado. E o app é bom, a funcionalidade, eu tenho o app do banco. Realmente, assim, é bem bom. Então, eu acho que isso aí é mal compreendido. Outra coisa que é mal compreendida, a gente vê essa disputa de XP, BTG, quem capta mais, compra a gente autônoma aqui, se mata para comprar e trazer equipes e, enfim, está rolando esse sangue entre essas duas empresas. O Banco do Brasil não participa dessa briga, não compra ninguém, não gasta com compra aqui, compra ali, e capta mais que eles. A Asset do Banco do Brasil foi a que mais captou ano passado no Brasil. E nos primeiros seis meses desse ano também, foi a Asset que mais captou. Então, o Banco do Brasil continua captando e a Asset é um dos business mais rentáveis dos bancos. Da cadeia bancária, é o que apresenta a maior rentabilidade. Da cadeia produtiva bancária, é o que apresenta menos regulação, é o que apresenta mais crescimento. É o filé mignon das finanças, é os serviços que são vendidos aos investidores. e as Assets são muito lucrativas e o Banco do Brasil, se não me engano, tem 1.3 tri e é a Asset que mais cresce no Brasil. Então, ela não está sendo, a Asset do Banco do Brasil não está sendo atacada como tem sido atacada a Asset do Itaú e do Bradesco e um pouquinho também do Santander. Então, é o banco que está mais isolado de ataques das fintechs. Então, eu acho que se tem um ROI muito bom, um ROI ali de 15%, no primeiro trimestre, eu acho que tende até a aumentar ao longo dos próximos anos. Uma basileia bastante elevada, ou seja, uma solidez do banco. Você tem um time de tecnologia que não deixa dever para ninguém, não é nem a minha opinião, é a opinião das avaliações dos usuários nas plataformas. Você citou o Android, eu uso mais o iOS, no iOS tem 30 vezes mais avaliação que o Nubank e a Asset cresce muito. Isso tudo aí, você está pagando cinco vezes o lucro desse ano, quatro vezes e meio o lucro do ano que vem, eu diria que talvez seja uma das empresas mais baratas do mundo. É uma empresa que tem a sua governança adequada, muitos comitês, isso tira um pouco da agilidade, mas também tira um pouco das pressões que possam existir. Você pega os escândalos que tiveram, o quanto o governo pode impactar no Banco do Brasil. Nem a Dilma conseguiu dar prejuízo no Banco do Brasil. Eu acho que uma parte boa também para a gente mencionar é que tem uma boa margem de segurança porque ele gera tanto caixa que você não precisa de tanto tempo para ter seu dinheiro de volta. É um banco que hoje em dia vale o quê? Uns 90 bilhões de reais que consegue lucrar tranquilamente uns 17 bi por ano, 19 bi por ano. Se você olha, por exemplo, o patrimônio líquido do banco, tem quase 140 bilhões de reais de patrimônio líquido, então você ainda tem esse colchão que é basicamente tudo caixa, equivalente de caixa. E é um negócio que ele te paga dividendo, vai que você distribua desses... Vai dar uns 8% a 10% de yield nos próximos 12 meses. Então, que ele te distribua 9 bilhões, ele reinveste esse lucro e ele continua crescendo, mantém o ROI. Então, pense que você abriu uma conta do Banco do Brasil, você colocou 100 reais nela e no ano seguinte ela te dá 10 reais, a gente paga 10% de juros como dividendo e no ano seguinte você ainda coloca mais 10 reais e isso daí vai crescendo e vai continuar te pagando isso. Num mundo de taxa de juros baixa, algo bastante interessante, você olha, tem 53% do market share de agro no Brasil de crédito agro de todos os anos. 53% é uma posição de dominância. Acho que também crédito para folha salarial tem mais de 20%, das transações no PIX uns 30%. Você olha a base de depósitos crescente, se você olha mais ou menos dos últimos 5 anos, cresceu uma média de uns 7,3% ao ano a base de depósito. Vamos parar aqui porque eu tenho o Luiz Frank aqui que está falando que a gente está fazendo propaganda. A gente nem pode, né Alberto? Nós somos analistas certificados, obviamente. São fatos que a gente está falando. Não tem nem muita coisa qualitativa, estou falando números que estão no balanço público. E eu não estou falando abre uma conta no Banco do Brasil. Estou falando que os clientes do Banco do Brasil são usuários que se mostraram satisfeitos nas redes, nas lojas ali. Você abre uma conta onde você quiser. Aliás, nós somos analistas regulados, a gente não pode receber publicidade. Lá tem o código de ética da PIMEC que nós respeitamos e somos, inclusive, de tempos em tempos, vamos dizer assim, fiscalizados. Então, é uma brincadeirinha de mau gosto ali, mas assim, só para esclarecer que nós, analistas, temos um código de ética que precisamos seguir a risca, certo? A risca, perfeitamente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.